De fato, nós vivenciamos uma experiência diferente, porque desde quando iniciou a pandemia, ora podia ter um número de pessoas, ora não podia. Eu acho que nós fomos a primeira paróquia em Juiz de Fora que celebramos a festa com a novena, com a presença de um número considerável de pessoas. Foi muito desafiador, mas foi muito bonito também, as pessoas de verdade, com sinceridade, queriam fazer um caminho com a Santa Terezinha. Nós pensamos um tema diferente para esse ano, foi o tema Diga-me com quem andas? Contemplando, pensando as pessoas que foram companhia na vida de Santa Terezinha, e através dessas pessoas também ela chegou à santidade. Então nós contemplamos as companhias, as pessoas que estão na estrada da vida com a gente, e a gente vai percorrendo o caminho da vida com o Evangelho, iluminando e abençoando as nossas relações. Desde quando nós começamos, as pessoas participaram de maneira presencial, mas participaram na televisão também, na internet, nas redes sociais. Hoje, de modo especial, nós tivemos missas em muitos momentos durante o dia, para aumentar a possibilidade de participação das pessoas, mas nem assim era suficiente. Então nós pensamos o altar externo de Santa Terezinha, onde as pessoas vieram rezar, colocar rosas, e também uma capela do Santíssimo externa, onde as pessoas podiam fazer adoração, podiam comungar. E nós recebemos muitas pessoas aqui na igreja, com todo o esquema de segurança, a limpeza dos pés, a aplicação de álcool nas mãos, a aferição da temperatura. Então, foi um dia muito intenso, muito bonito a participação dos fiéis. Enfrentamos uma dificuldade ou outra, com as pessoas que precisam compreender, mas no geral o saldo é muito positivo. As pessoas da nossa paróquia, até amigos e conhecidos, responderam muito bem as necessidades que emergiram no tempo da pandemia. Não tenho dúvida de que Santa Terezinha fez chover rosas abundantes na nossa paróquia. Nós tivemos a possibilidade, estamos ajudando ainda muitas pessoas e instituições, até outras paróquias, dentro de fora e fora, no interior, nós ajudamos outras paróquias, com alimentos que os fiéis começaram a trazer, as pessoas começaram a mandar. Mas também roupas, nós tivemos o envio de roupas em várias situações, para a Fazenda Esperança, Prova dos Pequeninos de Jesus, também utensílios do lar, também medicamentos. Então, nós tivemos uma diversificação de trabalho social muito bonita. Além disso, nós atendemos as pessoas, ouvimos. Essa, acho que foi uma graça que Santa Terezinha deu para a nossa paróquia. Fazer chover rosas que socorressem as pessoas nas suas necessidades. Nós demos início no dia 22, último passado, com duas celebrações. Uma às 8 horas e outra às 19h30, justamente para nós respeitarmos o distanciamento e as orientações, tanto da Prefeitura como da Diocese. Então, desde o dia 22, a gente vem respeitando essas orientações. E também nós temos a parte social, que é através de uma barraca para alimentação, mas também com todo o rigor. Higienização, distanciamento, um caixa com proteção para todo mundo. Então, esse é o propósito nosso. Um fator importante também, ao qual também nós nos atentamos, foi para a marcação das pessoas para vir nas celebrações. Através da nossa secretaria, foi feita uma listagem com nome, anotando tudo, anotando nome, telefone, para as pessoas, no máximo de 90 pessoas aqui dentro da nossa comunidade. É uma paróquia, uma matriz, onde pode atender muito mais, mas respeitando a legislação, nós mantivemos 90 pessoas por celebração. Eu estou aqui na paróquia de Santa Teresinha, a pedido do padre Everalto, as paróquias, e estou aqui fazendo um trabalho voluntário, servindo o Corpo Santo de Cristo. E todo aquele que vier à igreja de Santa Teresinha, assistirá à missa e também terá comunhão aqui fora. Nós estamos sempre aqui unidos com todas as paróquias. Aliás, a nossa igreja é uma igreja que caminha entre os telhados, entre a cidade de Ossésio e paróquias. É uma igreja em saída, é uma igreja que nos faz sempre crer que Jesus está presente. E Santa Teresinha é esse milagre, o milagre do amor, o milagre da fé e da luz. Como ela diz, né? Eu estou no céu. E de lá ela envia as flores para nós. Santa Teresinha é a vida que Jesus deu para nos mostrar o quanto é maravilhoso seguir este Pai querido. E que todos venham, venham à sua igreja, venham prestar ajuda, venham caminhar, venham seguir Jesus, né? Porque Ele é que é a verdadeira vida. E eu estou aqui muito contente em servir este corpo santo e amado por cada um de nós que crê neste Jesus. Nossa, a minha devoção é imensa. Eu estava muito doente em 2004. Em 1999 fiquei doente. Em 2004, mais ou menos, por esse ano, a minha irmã me trouxe aqui pela primeira vez. Eu tinha mudado para cá há pouco tempo. Nunca tinha participado aqui. Ela me trouxe aqui e eu fiquei igualzinho o mar. Uma pessoa sem gesto nenhum. Assentada e olhando aquelas pessoas lá, em cima, no altar, colocando as rosas. Então eu colocava assim. Tirava os espinhos e colocava as rosas. Então eu fiquei olhando. De repente eu levantei. Comecei a colocar as rosas nos vasos. E daí em diante eu saí e estou aqui. E vocês estão me vendo quem eu sou. Quem sou eu. Sou essa pessoa devotíssima de Santa Teresinha. Por intercessão de Santa Teresinha ao Pai, eu estou aqui curada. E graças a minha irmã já falecida, que é um anjo. Maria Aparecida. E te evangelizar. E te evangelizar.